Olá, filhos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de microeconomia e hoje a gente vai falar de incerteza na concepção neoclássica. E como alguém já deve estar familiarizado com o que a gente falou no economia e conhecimento, hoje a gente vai entender o que é criticado pela visão de economia de resultados abertos, que seria a concepção probabilística de incerteza. A concepção probabilística de incerteza nada mais vai fazer do que lidar com ideias de resultados possíveis fechados dentro da fenomenologia econômica e fazer uma relação de resultados incertos que possuem uma ocorrência inferior a dos resultados totais. Ou seja, você vai ter dentro da probabilidade o denominador sendo os resultados favoráveis sobre a totalidade de resultados possíveis. Então, o que você quer que aconteça no futuro dividido por tudo que pode acontecer no futuro, por a totalidade de casos que podem acontecer no futuro. Já no ponto da escola austríaca seria que não é determinado, é aberto, não dá para você prever a totalidade e quantidade, consequentemente, de resultados futuros nos fenômenos econômicos, porque eles dependem dessa conexão e aprendizado dos indivíduos e também abre espaço para a criatividade que pode gerar resultados imprevistos até então, no conhecimento anterior, certo? Então, são essas as oposições de visões e aqui a gente vai entrar na vertente neoclássica probabilística, certo? Então, vamos lá. Probabilidade. A probabilidade refere-se à chance que determinado evento venha a ocorrer. Quando são determinadas de modo subjetivo, diferentes pessoas podem atribuir diferentes probabilidades a diferentes resultados, fazendo, portanto, escolhas distintas. Probabilidade é sempre utilizada no cálculo de duas importantes medidas que nos auxiliam a descrever e a comparar escolhas de risco. Um, o valor esperado e dois, a variabilidade dos possíveis resultados. O que é o valor esperado, né? Seria a utilidade esperada, a hipótese da utilidade esperada, como falam no MIT. O valor esperado associado a uma situação incerta corresponde a uma média ponderada dos payoffs ou valores associados a todos os possíveis resultados. Vamos por partes, né? O valor esperado mede a tendência central, isto é, o payoff que na média devemos esperar que viesse a ocorrer. A média, ela corresponde ao valor central entre dois ou mais valores, certo? Então, por exemplo, a média é entre 10 e 5. 10 mais 5 sobre 2 é 7,5. 7,5 é o valor que está exatamente no centro entre 5 e 10, certo? E assim que você calcula a medida central, né? Com a soma e a divisão pelo número de valores, né? Então, uma média, por exemplo, entre três valores, né? Por exemplo, 3, 6 e 9. Você soma 3 com 6 com 9, né? 9 mais 3, 12, mais 6, 18, sobre 3. 3 vezes 6, 18. 6 está no exato centro entre esses três valores, assim como 6 está no centro entre 3 e 9, certo? Então, a média é sempre o valor central. Assim como quando você tem uma regressão linear, você tem uma linha com as várias variáveis, né? E o seu modelo prevê um valor central. E os valores observados, eles têm uma distância em relação à média. Que essa distância vai determinar desvio padrão, variância, etc. Entendeu? Então, a média é sempre o valor central entre os valores que estão sendo analisados. E o valor esperado corresponde a uma média ponderada. O que é uma média ponderada? Média ponderada é uma média com peso, né? Aí, o valor esperado é a média ponderada probabilística dos valores associados a todos os resultados possíveis de um acontecimento. Ou seja, seria, basicamente, o peso de cada resultado seria especificamente o valor daquele resultado esperado multiplicado pela probabilidade daquele resultado acontecer. Então, seria uma média que pondera os pesos das probabilidades de ocorrer os eventos, certo? E payoff. O que é payoff? É o valor associado a um resultado possível, né? Variabilidade, né? A variabilidade é a extensão pela qual os resultados possíveis em situações incertas diferem. E o desvio é a diferença entre os valores do payoff esperado e do valor efetivo, né? Então, seria a dispersão do valor em relação à média. Os desvios em si não fornecem uma medida de variabilidade, porque algumas vezes ele é positivo, outras vezes ele é negativo. Então, teria que ser, por exemplo, em módulo, nesse sentido. O desvio padrão é a raiz quadrada da média ponderada dos quadrados dos desvios dos payoffs associados a cada resultado a partir dos seus valores esperados. Chamemos isso de variância. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância, que é essa média ponderada, né? Dos valores elevados ao quadrado, dos desvios, né? Dos resultados que acontecem e os seus benefícios a eles associados a partir dos valores que se espera que ocorra, certo? Então, essa é a variância e a sua raiz quadrada é o desvio padrão. O conceito de desvio padrão aplica-se igualmente bem às situações nas quais existem muitos resultados possíveis, em vez de apenas dois. Como eu falei, por exemplo, da questão da média e tudo mais, e aqui como o desvio padrão é a raiz quadrada dessa média ponderada, então, naturalmente, aí ele se aplicaria a mesma questão de mais do que dois resultados possíveis, né? Tomada de decisão. Suponha que você esteja escolhendo entre os dois empregos em vendas mostrados na tabela à frente. Qual deles você escolheria? Se você não gosta de correr riscos, aí você teria um perfil a ver seu risco, optaria pelo segundo emprego. Ele oferece a mesma renda esperada do primeiro, porém com um menor risco. Contudo, suponha que aumentemos em R$100 os payoffs do primeiro emprego, ou seja, você aumentaria o payoff para incentivar a pessoa a correr risco. Estaria disposto a pagar mais pela versão a risco da pessoa. De tal modo que o valor esperado passe de R$1.500 para R$1.600. Veja a tabela seguida. Ou seja, o payoff tem que compensar a utilidade esperada da opção com menos risco. Então, a quantidade de dinheiro que deve ser paga deve ser a quantidade para suprir esse diferencial, para que a pessoa esteja disposta a correr aquele risco. Isso seria mais ou menos um prêmio compensatório. E aqui temos a tabela, e como todos sabem, eu sou inimigo da tabela. Aqui você tem o primeiro resultado, o segundo resultado. O quadrado do desvio é a variância, o quadrado do desvio é a variância. Esse daqui é o rendimento esperado e esse daqui é o desvio padrão, certo? Que é a raiz quadrada da variância, que é isso daqui. Então, a raiz quadrada disso daqui é R$500. Quer dizer, daqui, porque a gente já está no segundo. R$500, a raiz quadrada disso daqui e isso daqui. E por aí vai. Beleza? Então, você tem a diferença entre os resultados, de modo que aqui no emprego ele pagaria mais, mas teria um risco maior. E aqui o rendimento esperado aumenta exatamente para essa compensação de R$100, certo? De modo que você pagaria pelo diferencial do risco, fazendo a pessoa estar mais disposta a correr o risco. Os empregos poderiam, então, ser descritos como rendimento esperado R$1.600, desvio padrão R$500 do primeiro emprego e do segundo emprego. O rendimento esperado é R$1.500, desvio padrão. Ele é menor, ou seja, você tem uma probabilidade menor de que o resultado não seja favorável. A versão a risco é a condição da preferência por uma renda mais certa em relação a uma renda incerta com o mesmo valor esperado. Isso daqui também tem a ver com a questão da teoria do capital. Porque o que acontece? As pessoas que têm mais baixa preferência temporal, elas têm uma preferência por risco mais aversa em relação ao risco. Por quê? Porque quanto mais você tem um período de duração dos investimentos é maior, assim como para o economista o período de observação é maior, você tem um maior espaço para mudança. Porque as ações humanas ocorrem ao longo do tempo. Então, naturalmente, quanto mais tempo você tiver, mais espaço você tem para um palco maior de ações. Dessa forma, você tem um palco maior também para mudança, porque essas ações têm experiência acumulada e essa experiência acumulada muda a conduta dos agentes. Dessa forma, quanto maior o prazo de um determinado investimento, maior a incerteza. Mesmo que a gente não possa quantificar, porque essa incerteza é genuína, a gente não consegue determinar a quantidade de resultados possíveis, você tem uma maior incerteza, porque você tem um maior palco de mudança. Isso explica, por exemplo, porque as elasticidades das curvas são maiores no longo prazo do que no curto prazo. Porque você tem um maior período de adaptabilidade, tanto dos ofertantes quanto dos demandantes, a condições adversas no mercado. Entendeu? Deste modo, é natural que quem tem mais aversão a risco, prefere mais investimentos de curto prazo do que de longo prazo. Então, exatamente por essa relação proporcional entre duração de investimentos e incerteza. Por isso que eu falo, por exemplo, principalmente no curto prazo, por existir essa maior rigidez de preços no curto prazo, exatamente para essa menor adaptabilidade dos agentes no mercado. Claro que isso varia de mercado para mercado, de definição de mercado para definição de mercado. Mas por conta dessa existência, dessa rigidez de preços de curto prazo, investimentos de curto prazo, eles tendem mais a um empreendedor kirchneriano, exatamente porque a arbitragem é possível com uma menor variância de preço. Entendeu? Com o preço tendendo a um valor central e tal, mas é um preço que não varia tanto no curto prazo quanto ele varia no longo prazo. Agora, empreendedor Rothbardiano, Dubai, onde aquelas características de empreender em relação à incerteza, aquela incerteza em relação ao futuro, as mudanças no mercado, etc. O julgamento que é feito pelo empreendedor, todas aquelas características importantes, elas estão sim presentes no curto prazo, mas elas são muito maiores no longo prazo. Então, a maior diferença entre o cara que está dentro da estrutura de produção, que compra fatores de produção, que faz uma análise do mercado, etc., e toma a decisão de produção baseado no que ele espera que seja a demanda futura, quanto maior o prazo daquele investimento, menor tem que ser a preferência temporal do cara, ou ele tem que pegar a poupança de alguém que tem uma preferência temporal mais baixa que forneça não só os fundos, como os fatores físicos e insumos de produção para ele, através da sua abstenção do consumo. Enquanto o cara que vende a força de trabalho dele, ao contrário, o rendimento dele, a renda dele, o salário, ela é estabelecida por contrato e ela é independente dos rendimentos da empresa. Agora, o emprego, lógico que o emprego varia mais no curto prazo, e o cara pode demitir, etc., mas ele tem uma renda garantida, enquanto o patrão depende do sucesso na expectativa dele de atender as necessidades dos consumidores. Ele tem que corretamente prever o futuro no mercado e ter essa mais baixa preferência temporal, porque ele tem que esperar que os ganhos dele compensem os custos de produção, os custos de entrar naquele mercado e por aí vai. Então, essa ideia da diferença da preferência temporal também afetar os rendimentos diferentes entre os proprietários dos fatores de produção, ou pelo menos os gestores, digamos assim, dos fatores de produção, que na atividade empresarial alocam os recursos para satisfazer os consumidores em relação aos seus empregados, precisas de diferença de rendimento, reside justamente não só nessa diferença em relação ao risco, mas também na diferença da função entre um ser meramente alguém que está fornecendo o serviço de trabalho dele e o outro que está propriamente analisando as melhores formas de atender as necessidades dos consumidores finais. Certo? Sigamos. Então, a versão a risco, essa condição da renda incerta, a renda incerta é menos preferida a uma renda certa. Agora, você vê aqui que a aversão a risco, ela é uma curva decrescente, que quanto maior o risco, menor vai ser a disposição, menor vai ser a utilidade que aquela pessoa atribui, principalmente aos eventos desfavoráveis. Então, ela acredita que a utilidade é esperada dela, na hipótese da utilidade esperada, na hipótese do valor esperado, o peso maior ao fracasso do investimento faz com que ela prefira menos o caso positivo, porque o risco dela perder é muito maior. Entendeu? Agora, no caso aqui, da neutralidade em relação ao risco, você tem uma função linear, então, essa função não vai variar, quanto maior for o risco. Então, se existe risco ou não, ela avalia igualmente os payoffs possíveis. Situação de uma pessoa, qual é indiferente? Uma renda certa, uma renda incerta, com o mesmo valor esperado. Aí, o cara que é amante de risco, você vê que essa função não é decrescente, mas essa função é ascendente. Então, você vê que existe uma mudança na orientação da curva. Você vê que a curva tem um crescimento exponencial. Então, a condição de preferência é por uma renda incerta. Então, ele prefere a renda incerta, desde que essa renda vá pagar ele mais, então, ele tem mais apetite por risco. Quando ambas têm o mesmo valor esperado, ele vai preferir a renda incerta. Certo? Agora, o prêmio de risco, que eu estava falando, era a soma máxima em dinheiro que uma pessoa com aversão a risco pagaria para deixar de assumir determinado risco. Então, esse daqui é o tal do prêmio compensatório pelo risco. Certo? Que é esse diferencial que é pago para a pessoa propriamente tomar o risco. Aversão ao risco e renda. O grau de aversão ao risco demonstrado pelas pessoas depende da natureza dos riscos envolvidos e do nível da renda que a pessoa tem. Aqui seria a renda esperada. Então, a renda mais alta tem um desvio padrão menor, aparentemente. Você tem essa daqui de utilidade 3 e a de utilidade 1, você vê que tem um desvio padrão maior porque ela está mais à direita do que a U3 e do que a U2. Certo? Aversão ao risco e curvas de indiferença. Podemos também fazer uma descrição da aversão de uma pessoa ao risco por meio das curvas de indiferença que relacionem a renda esperada à variabilidade da renda. Então, novamente aqui, a renda esperada maior, você tem uma utilidade esperada maior, mas, de qualquer forma, o desvio padrão, ele não varia tanto quanto a renda esperada. Certo? Há três maneiras pelas quais consumidores e empresas costumam reduzir risco. Diversificação, que seria colocar em artigos descorrelacionados, que não tem correlação nenhuma, de modo que a perda de um possa ser contrabalanceada pelo ganho de outro ou pela estabilidade de outro. Reduza um pouco o volume na queda no fundo de maneira geral. Fundos de investimento são ótimos para isso, principalmente para quem tem menos dinheiro. Prática de redução de risco por meio da alocação de recursos a atividades variadas. Entendeu? Os resultados não estejam intimamente relacionados em si, ou seja, ativos descorrelacionados. Essa é a definição. Seguros. A aquisição de seguros garante que uma pessoa possa usufruir da mesma renda havendo ou não ocorrência de perdas, então você paga, por exemplo, por uma certa estabilidade ou compensação de perdas. Certo? Que é um serviço, né? Obtenção de informações adicionais a respeito de escolhas e payoffs. Demanda por ativos de risco, né? Um ativo é algo capaz de produzir um fluxo de dinheiro ou serviços para o seu proprietário, é um conceito um pouco mais contábil do que econômico. Uma casa, por exemplo, produz um fluxo de serviços para a moradia do seu proprietário, mas se ele não quiser viver nela, pode alugar e aí ele obtém um fluxo monetário. Então, ela deixa de ser um passivo, no sentido que ela só é um bem de consumo, que não vai te dar rendimentos, mas até custos de manutenção, para um ativo, porque ela vai te dar um fluxo de renda. Ativo de risco, ativo que proporciona um fluxo incerto de dinheiro ou serviços para o seu proprietário, exatamente porque ele pode ou não vir a valorizar, ele pode até desvalorizar. Ativo sem risco, principalmente renda fixa, títulos que são atrelados a alguma taxa de... que seja pós-fixado em alguma taxa ou que eles tenham uma taxa de rendimento já pré-determinada, que seriam os pré-fixados, eles justamente já têm pouca ou nenhuma variância. Pouca no caso do pós-fixado e nenhuma no caso da taxa pré-determinada, pré-fixada. Ativo que proporciona um fluxo de dinheiro ou serviços que é conhecido, com certeza. Outra coisa que é interessante, que eu falei, por exemplo, pouca em uma variância, é importante notar que dificilmente, pelo menos aqui no Brasil, lá fora, com bancos centrais fazendo afrouxamento quantitativo e afins, algumas taxas de juros, alguns rendimentos podem ser negativos. Mas como os rendimentos não podem ser negativos, pelo menos na nossa realidade, esses ativos sem risco, por exemplo, não existem riscos propriamente de perdas, mas de redução da rentabilidade deles. Entendeu? Quando é no caso de ativos que são pós-fixados em alguma taxa de rendimento determinada. Como, por exemplo, ativos que estão atrelados à taxa Selic, ou a taxa de... a taxa do CDI, que também tem relação com a Selic, que é uma taxa de depósito entre os bancos, e por aí vai. O retorno sobre um ativo é o fluxo monetário total que ele produz, incluindo ganhos ou perdas de capital como uma fração do seu preço. Então, seria percentual relativamente ao seu preço. O retorno real ou simples ou nominal de um ativo menos a taxa de inflação. Ah, tá. Então, seria o retorno simples deduzido da taxa de inflação, o retorno real, assim como tudo que a gente coloca em termos de real e nominal na economia. Retorno esperado, o retorno que o ativo pode proporcionar na média. E o retorno efetivo seria o valor observado em relação à média, o retorno que o ativo proporciona. Na prática. O investidor quer alocar os seus fundos em dois ativos, LTN, que são isentas de risco, leitas do Tesouro Nacional, e ações. A linha de orçamento descreve a relação entre retorno esperado e risco associado a esse retorno medido pelo desvio padrão do retorno. A inclinação da linha de orçamento é essa daqui, RM menos RF sobre ômega M, que é o preço do risco. E aqui o ômega, eu acredito que seja a variança ou desvio padrão, agora eu não me recordo, eu acho que o ômega é desvio padrão mesmo. São apresentadas três curvas de indiferença, cada qual mostrando as combinações de risco e retorno que deixam os investidores igualmente satisfeitos. Então, a curva de indiferença, como qualquer outra curva de indiferença, mostram as alocações na qual a utilidade esperada é igual. Numericamente. As curvas têm inclinação ascendente, pois o investidor com aversão ao risco exige um retorno esperado mais elevado se tiver que assumir maiores riscos, como a gente bem abordou anteriormente. A carteira de investimento que maximiza a utilidade é representada por um ponto da curva de indiferença que é tangente à linha do orçamento. Aquilo que a gente viu sobre a tangenciamento da curva de indiferença em relação à restrição orçamentária é justamente porque é a condição necessária para você tangenciar a curva de indiferença mais alta naquele determinado orçamento, que é justamente esse tangenciamento. Mas vocês podem voltar na parte de restrição orçamentária, teoria da escolha do consumidor, que eu abordo isso daí. Cada qual mostrando as combinações de risco e retorno que deixam o consumidor igualmente satisfeito, inclinação ascendente. Então é isso, esse slide aqui já passou. A escolha entre risco e retorno, inclusive tem uma teoria bacana lá sobre a alocação de ativos que eu esqueci o nome do economista que tem essa... Aqui fala mais dos ativos de risco, eu tenho que ver com o Ricardo porque eu esqueci o nome do modelinho, quer ver? A alocação de ativos, deixa eu colocar aqui. Alocação de ativos. Que era a escolha ótima de um fundo de investimento, quer ver? Ricardo, portfólio, teoria do portfólio, quer ver? Portfólio. Era a alocação de portfólio, quer ver? Ele estava falando de LTC. Ah, enfim, era uma teoria do portfólio, mas agora eu esqueci o nome do modelo em si. Mas era um modelo bem legal, cara. Modelo, portfólio. Economia. Isso daqui é muito bacana para fundos de investimento, quer ver? Teoria moderna do portfólio. É, teoria da seleção de Markowitz. Essa daqui, se vocês quiserem pesquisar, eu vou soletrar porque eu estou com preguiça, guys. É M de Maria, A de amor, R de rato, K de... Kiwi, O de ovo, W de William, I de iguana, T de tatu e Z de zebra. Markowitz. M, A, R, K, O, W, I, T, Z. Markowitz, tá? Teoria moderna de portfólio e seleção de Markowitz. Tá bom? E aí vocês podem procurar artigo, podem procurar vídeo, etc. Que já vai ser de gana de ajuda para vocês. Talvez eu faça conteúdo em relação a isso, mas eu preciso pegar em algum manual de finanças privadas, finanças empresariais e mercado financeiro. Mas enfim, aqui você tem a linha orçamentária, que aparentemente é crescente, por algum motivo. E você tem as curvas de indiferença, na qual essa curva U2 é a curva maior que tangencia a linha orçamentária. Essa daqui está acima do orçamento e essa daqui está abaixo do orçamento. Então, qualquer escolha aqui ou aqui é subótima, porque você pode obter uma utilidade esperada maior na curva U2. Entendeu? Porque a maximização está nesse ponto. Porque essa escolha aqui vai ser subótima, porque você está obtendo menos utilidade esperada do que você poderia obter aqui, do mesmo modo que essa daqui não é alcançada. Entendeu? Então, a escolha ótima seria a escolha na que a curva U2 tangencia a linha orçamentária. Está certo? E aqui você tem o retorno esperado de equilíbrio e o... de equilíbrio da escolha ótima, né? E o desvio padrão, como eu falei, realmente era desvio padrão, o omegazinho, também de equilíbrio. Então, a escolha ótima estaria nesse ponto específico aqui. Está certo? Então, sigamos. Que está na diferença, não. É R, M, R, M, R, F, né? E ômega M e ômega 0. Que aqui seria o ponto em que X e Y são 0. Aí tem as bolhas. Durante o período de 1900 a 2000, os preços das ações de muitas empresas da internet subiram bruscamente. A bolha é das ponto com. O que estava por trás desses aumentos de preço. Muitos investidores compraram as ações de empresas da internet com preços muito altos, com base em projeções racionais, racionais, né? Na concepção neoclássica de racionalidade de fins e meios dados, de rentabilidade futura e de possibilidades fechadas, na realidade, a gente viu que a economia real existe, tem resultados imprevistos pela determinação da probabilidade. E é exatamente o que aconteceu aqui. Claro que a gente poderia analisar, por exemplo, as políticas macroeconômicas e ver se tem alguma relação, mas especificamente é exatamente a diferença entre o fenômeno econômico real não probabilístico e a concepção probabilística da economia. Resultado foi a bolha da internet. Um aumento nos preços das ações de empresas de internet com base não nos fundamentos da lucratividade, mas sim na crença que os preços dessas ações continuariam subindo. Então, basicamente, as expectativas de que os ativos subiriam indefinidamente. Nenhum ativo sobe indefinidamente, cara. Uma hora ele vai corrigir e liquidar muitas pessoas no mercado. Até ativos que têm fundamento bom, ao contrário do que muitos pensam, o Bitcoin, que é um ativo que realmente tem um fundamento bom, um fundamento sólido. Primeira aplicação de blockchain e o projeto mais estável do mercado cripto até então. Então, economia comportamental. Isso daqui é interessante porque entra um pouco nas fronteiras da microeconomia. Mas o problema que eu vejo da economia comportamental é que ela desconsidera um pouco, em certa medida, o subjetivismo. Ela tenta criticar a ideia de racionalidade da economia neoclássica, mas ela ainda a utiliza como régua normativa de comportamento ótimo. Os ajustes no modelo padrão de preferências e demanda do consumidor podem ser agrupados em três categorias. Uma tendência para valorizar bens e serviços, em parte com base no ambiente em que se encontra. Uma preocupação com a justiça de uma transação econômica. Ah, isso daqui também tem no MIT. E o uso de regras práticas simples, como um método de tomar decisões econômicas complexas. Aí, isso daqui é bastante interessante. Isso daqui eu sempre reforço. Isso daqui é legal porque o Pind, que eu falei da questão do MIT, mas o Pind, que ele é professor do MIT também. Eu olhei no prefácio aqui desse livro maravilhoso. Um dos melhores manuais de microeconomia. Que eu já usei. E a terceira referência, junto com o Mankel e com o Varian, que a gente utiliza nessa série aqui. Mas enfim, quem tiver a oportunidade de comprar, ele é um pouquinho caro, mas é um livro de economia que vale a pena. Inclusive, eu acho que eu vou colocar o link para a compra do Pind aqui no meu link da Amazon. Na descrição do vídeo. Tá de novo. Coloca aqui. Microeconomia Pindola. Eu só vou deixar salvo aqui, que aí eu vou mandar para os senhores. Na descrição do vídeo. Só para a gente não gastar muito mais tempo aqui. Então, sigamos. Os ajustes do modelo padrão de preferência. Esse daqui a gente já viu. Pontos de referência e preferências do consumidor. Pontos de referência, eu acredito que seria a dotação. Eu posso estar errado. Ponto do qual o indivíduo toma uma decisão do consumo. Efeito dotação. Tendência dos indivíduos a valorizar mais os produtos. Quando os tem, do que quando não os tem. Isso daqui seria mais na questão da versão a risco, tá? Mas tem muita gente que valoriza as coisas apenas quando perde também. E assim, em termos marginais. É natural que você valorize na margem menos um bem que está mais disponível do que um bem que está menos disponível. Então, eu não sei até que ponto isso é válido, cara. Isso é valorizar mais os produtos quando os tem, do que quando não os tem. Depende do ponto do tempo também, por exemplo. Até antes, cara. É complicado, porque o desejo pelo bem também aumenta a valorização do produto, cara. Realmente, eu não sei até que ponto isso daqui se aplica, não, cara. Pode ter sido a exposição aqui, mas talvez no VAR isso me seja um pouco mais claro. Mas eu não sei, não. Aversão a perda. Tendência dos indivíduos de preferir evitar as perdas ao obter ganhos, né? Como a gente falou, a aversão a risco, principalmente, é uma aversão a perda, né? Até porque você correu o risco de ganhar um benefício que a aversão você teria a esse risco, né? Enquadramento. Tendência de levar em consideração o contexto no qual uma escolha é descrita ao tomar uma decisão. Isso daqui é importante porque conversa um pouco, por exemplo, com a ideia de conhecimento evolutivo da escola austríaca. Que é a consideração pelos eventos passados e, naturalmente, pelo contexto em que a gente está inserido. Princípios básicos de viés na tomada de decisão. Ancoragem. Tendência a confiar excessivamente uma informação previamente conhecida, sugerida, durante a tomada de decisões. Isso daqui também seria, basicamente, uma desconsideração pela complexidade do fenômeno, né? Exatamente porque se você confia excessivamente em um determinado conhecimento, uma determinada informação, você não leva em consideração que possam existir resultados imprevistos até mesmo porque a sua informação, o seu conhecimento, propriamente dito, ele é fragmentário em relação a todo conhecimento difundido no mercado e as expectativas dos outros agentes. E se o seu conhecimento não estiver de acordo com as expectativas dos agentes, também as ações orientadas por essas expectativas podem frustrar, por exemplo, a sua tomada de decisão. Uma maneira comum de economizar esforço durante a tomada de decisão, em tomada de decisões, é ignorar informações aparentemente irrelevantes. É claro, o que importa realmente são as informações relevantes para a tomada de decisão específica que o agente vai empregar. Os consumidores muitas vezes enfrentam incerteza ao tomar decisões e não conhecem os conceitos básicos de probabilidade para tomá-las de forma ideal. E mesmo assim, mesmo se concebesse, é difícil você determinar precisamente todos os possíveis resultados futuros, exatamente para os resultados da economia serem abertos, da economia enquanto fenômeno. As pessoas às vezes caem em uma distorção chamada lei dos pequenos números. Quando dispõem de poucas informações na memória recente, tendem a superestimar a probabilidade de determinados eventos ocorrerem. Exatamente porque o conhecimento sempre vai ser fragmentário. Embora os indivíduos possam ter conhecimento de algumas probabilidades reais, complicações podem surgir quando as probabilidades são desconhecidas. Ou seja, sempre. A questão é que existem contextos mais abertos à mudança e a resultados imprevistos que outros. Mas a imprevisibilidade dos resultados dos fenômenos da economia é sempre uma regra. Espero que vocês tenham gostado. Então, voltamos aqui com o Microeconomia, com o Grande Pindic Rubenfeld, um maravilhoso manual de microeconomia. A matemática dele é muito boa, ela não é excessivamente, desnecessariamente complicada. E também não é matemática de criança como o Manchio. É bem legal. Ele tem um pouco mais de historinha do que o Varian. Mas tem muitas coisas que... Esses manuais se complementam, cara. Não tem jeito. Não tem jeito mesmo. Um conceito que eu acho que às vezes falta num manual, tem no outro. O Varian trata um pouco mais da questão da economia comportamental. Ele tem um capítulo só pra economia comportamental. Mas esse daqui aborda algumas questões técnicas com mais profundidade. Enfim, cara. Pra quem realmente gosta de microeconomia e quer extrair o máximo do suco desse assunto, tem que pegar a maior quantidade de manuais referência possível. Por isso que eu tenho o Pindic, por isso que eu tenho o Varian, por isso que eu tenho o Nicholson, que tá na casa de um amigo, que ele não sabe onde ele colocou. E por isso que eu tenho o Manchio. Então, assim, eu realmente gosto do assunto. Então, eu busco a maior possibilidade de referências de manuais, referências bibliográficas, possível exatamente pra entender com a melhor precisão possível os conceitos da microeconomia. E é sempre importante entender a parte conceitual, porque ela vai te ajudar até mesmo a saber manipular corretamente as funções com vista no que a teoria explica. Entendeu? Então, forte abraço pra vocês, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações. Esse vídeo eu já vou publicar agora, porque microeconomia é um assunto que tá em falta aqui no canal, é um assunto que já faz um bom tempo que a gente não publica conteúdo. Eu vou gravar mais algumas coisas que faltam pra terminar a micro 1, e eu vou deixar agendado pra outros dias. Mas esse daqui eu vou terminar aqui a gravação, e já vou publicar ainda hoje, porque é um assunto que a gente já precisava há muito tempo, tá muito atrasado, já tá há muito tempo, desde quando eu perdi os slides, pra gente gravar isso daqui. Graças ao bom Pindic, eu já tinha um material de qualidade pronto pra abordar com os senhores. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.